Salve galera, bom dia! Ó, a Pamela acordou Ana tá ali ó Bom dia! Esse vídeo aqui galera é a nossa rotina do dia aqui, o pessoal tá pedindo pra gente aí pra nós mostrar o nosso dia, então eu vou mostrar pra vocês galera, acabamos de acordar, acabei de acordar agora, nesse exato momento, que horas são agora? umas sete horas, sete e meia alguma coisa? umas sete e pouco não dá pra dormir também tanto assim né galera, embora esteja friozinho é isso das costas ficar muito na cama é ruim demais então nosso dia vai começar assim ó daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho e vai ser show de bola, beleza? e aí nós vamos mostrando o que nós faz aí no dia a dia num lugar fechado assim que só chove e fria só uma pote bom galera, o café da manhã um pãozinho assado na chapa a pâmula também um pãozinho assado na chapa a mamãe tá ali fazendo humm bem gostoso bom tomou um café vou editar um vídeo pra colocar no canal depois vou fazer mais vídeos lá fora torcer que a garoa pare acho que deve ter estabilizado é, tá dando uma estabilizada tá garoando muito amor aí fora? não, tá não tá não então aí eu já vou dar uma filmadinha lá fora né quem sabe eu até dou uma trabalhada hoje não sei, vamos ver como é que o tempo for é, dá pra me dar uma cavada no chão em algum lugar em outro eu mostro pra vocês também é o meu dia às vezes quando o dia ficar bem melhorzinho um pouquinho eu vou lá e dou uma cavada faço uma coisinha ali mas eu vou ver como é que vai ser hoje aqui é a nossa porta cadê minha princesa? tá ali ó sai aí amor bom dia bom dia galera vamos buscar a água do vizinho o Pitoco tá tão feliz ó o Pitoco você tá feliz demais pai tá sem chover é que ele tá feliz porque ele não tá chovendo ele pode sair ele gosta de brincar a gente não deixa ele sair quando tá chovendo tem um ali ó que bateu nele arrancou o sangue dele tá ali ó vai-se embora vai ali ó ó vamos lá pegar água pra lavar louça e essa aqui é pra beber eu pra fazer comida aí nós pega ali no vizinho água ali no vizinho tá parecendo que nós tá roubando água nós é igual sem teto a Lana falou que esses dias nós postamos uma foto ficou igual o pessoal do MST é a Lana tá igualzinho mesmo se olhar só pode ó o cachorro ali ele é fogadão ele é batendo com tudo fica de olho é isso aí galera vamos pegar uma água aqui agora mais uma coisa do nosso dia eu coloquei uma panelinha ali pra esquentar a água que eu não soube pra lavar a louça com água quente pra lavar a louça com água gelada meia pau tá certo a gente tá quentinha aqui oi é espero que segunda-feira o sol bata né eu vou dizer pra você estamos aqui mais uma etapa do dia aí a Lana tá aqui lavando a louça tá colocando sua besta esquentou a água colocou ali dentro tá bem morninha devido a esse plástico branco o celular fica meio querendo desfocar a imagem por causa do plástico sabe e reflete muita claridade ali do lado aí vocês estão vendo um pouco desfocado aí mas é isso aí galera tá muito bom lavando louça aqui de boa e o caixinha de som ouvindo um som e lavando louça ouvindo um somzinho tá tudo de bom é isso aí galera galerinha agora chegou a hora de fazer o almoço usando o temperinho que a vizinha trouxe pra gente a Fabiana deu pra nós a galera a Fabiana a Fabiana trouxe aí o tempero pronto show de bola hein coloquei no feijão também coloquei também na eu fiz o feijão moda sim aí eu coloquei também na salsicha e vou colocar também aqui no arroz ó tá querendo sair sol gente que maravilha o sol tá querendo vinha aí ele vem finge que vem vai embora aí vem um vento gelado aí vem finge que vem mas tá chegando já tá melhor que a chuva né que já não choveu tô pensando até hoje subir uns teados de bloco mas acho que tá muito molhado os blocos não vai endurecer vou esperar esse dia hoje de seca e amanhã né amor se tiver seco assim também terminar de botar os blocos assim e começar a parte final de botar telha e essas coisas aí beleza galera galera o rango está pronto comidinha simples salsicha com batata o feijão já cozinhou coloquei até secou coloquei um pouquinho mais de água pra ficar com caldo que eu adoro caldo ó o arrozinho pâmula pode se servir pâmula fala oi pro pessoal pâmula olha o que eu tô fazendo aqui galera o Eliseu tá editando vídeo ó mais um vídeo aqui pro canal tá sendo editado aqui agora show de bola hein pode esperar aí ó espera aí galera que vai ter vídeo novo no canal bem da hora arroz doce e mostrando ainda nossas umas fotos nossa umas correriazinha aí é isso aí e bora almoçar a comidinha da pâmula olha pâmula ficou com um pouquinho sabe o que tá filmando pâmula foi pâmula coloca mais coloca mais pode colocar o tanto que você come o pessoal vai conhecer você eu coloquei nem um jumento eu coloquei nem um jumento amarrado o jumento tá amarrado os paneles ali ó da gaveta claro, claro, claro e é isso aí vou colocar a comida do maridão e vamos almoçar tá bom depois vou mostrar lá o terreno pra vocês o sol tá o céu tá bem o sol já até apareceu meio tímido mas apareceu que eu vou mostrar lá fora pra vocês tá bom bom galera já é tarde já é um pouquinho mais tarde aqui já já começou o frio aí começou a ficar um pouco frio eu tô observando aqui os tijolos pra ver se eles estão muito molhados ó, já deu uma secadinha tá vendo não tão muito molhados eles tão úmidos mas não tão molhados se não chover mais com certeza vai ter possibilidade de nós trabalharmos amanhã pra terminar ali o nível ó ó uma fossa cheia d'água eu tenho que parece calor Pitoco pular vai dentro né Pitoco eu vou ter que tentar agora fazer o que esperar essa essa tarde torcer que a noite não chova e nem amanhã amanheça assim se tiver frio mas seco sem chuva né porque aí vai dar né amor não é não aí vai dar pra fazer que amanhã já tá colocado um aterro pra fazer a ligação de esgoto também amanhã eu já posso até fazer isso após eu levantar isso aqui ó que a parte mais difícil é terminar esse pedacinho aqui ó tá vendo aí ó tem que fazer esse pedacinho é o andame já tá aqui só afastar o andame pra lá de novo dá pra fazer sossegado né amor agora hoje sinceramente não dá nada ainda tem muita água ali ó no pé do muro tem que resolver aquele problema da água no pé do muro deu uma secadinha né é porque aqui tá ficando água acumulada agora ela tá passando por aqui tá passando aqui tá indo pra lá indo lá pro lado de lá agora a água tá indo pra lá só que eu não vou deixar não galera que a água passando aqui não tá vendo e a água aqui é uma água engraçada ela é uma água que brota sabe provavelmente vem do lago do menino pra cá ó porque eu tô vendo que ela tá minando aqui ó nessas pontas aqui ó tá vendo ó olha só ela não para ela tá correndo ó não sei se vocês conseguem ver vou mostrar aí pra vocês ó a água tá correndo ó ó viu a água continua correndo então ela tá minando por ali ó eu vi ela minando aqui ó bem aqui nessa parte aqui não sei se vocês conseguem ver ela minando mina ali naquele buraquinho e mina ali ó e com certeza deve minar pra alguns lugares ali porque eu tô vendo água lá na frente então a água do lago passa por baixo desse morro e vem pra lá aí eu vou ter que quando eu for fazer o muro aqui botar cavar tudinho botar um plástico que direcione essa água lá pra trás que aí não fica molhando a parede e o muro pra não sabar né também né tem essa né mas tá ficando legal bom isso aí galera essa é a tarde a tardezinha mas queria tá mesmo era trabalhando agora fazendo alguma coisa e hoje é sábado né hoje a a Electro a Electro ficou de vir ligar hoje ligar pode ser que eles não venham hoje nem disse eles lá mesmo pode ser que venha na segunda-feira mas ficou de eles virem bom esse é o nosso dia a dia galera por enquanto aqui enquanto nós não tá trabalhando o nosso dia a dia tá assim né faz uma coisa eu tô fazendo o que algumas coisinhas aí dentro agora nós vamos lá mexer em umas bagunças que nós vamos mostrar pra vocês né amor nossa estreia que tá lá no Júnior eu vou procurar alguns negócios lá e nós vamos dar uma filmadinha lá pra vocês aqui ó né amor essas coisas tão aqui bagunçando a casa dos outros oh meu Deus nós queria já tirar isso aqui essa semana se Deus quiser nós vamos tirar essa semana agora eu tô procurando o microfone mas não achei o microfone mas essa semana que vem se Deus quiser eu vou tirar essas coisas vão sair daqui eu vou tirar minha guitarra aqui eu vou levar minha guitarra senão ela vai empenar você não já empenou a umidade muito alta tô deixando tomando um sol de vez em quando tomando um sol e a Ana tá ali procurando alguma coisa né amor um microfone ah um microfone mas acho que deve tá lá fora o microfone eu vou procurar lá fora e deve tá lá é isso aí galera nosso dia a dia aqui a rotina é essa aí galera chegou na parte da tarde quase 5 horas da tarde agora nossa já tá frio hoje tá muito frio agora aqui na parte da tarde muito frio a gente entrou pra cá a Ana vai fazer um cafezinho né amor coloquei água lá já pra esquentar nós e aí esse daí é o nosso dia por enquanto galera não tem trabalho né por causa que não tem como fazer lá então nós estamos fazendo isso daí eu dei uma andada ali afora hoje mexendo em algum tijolinho assim mas nada de trabalho deu uma secada o terreno já que é uma boa coisa se amanhã não chover vai ser vai ser um lugar pra nós trabalhar amanhã né amor aí amanhã nós vamos tá pegando e arrepiando porque já termina de cobrir já e já começa a aterrar já vai melhorando já agora é só o cafezinho não tá aqui nem pra me mandar o zoio ah é pegar o caderninho pra mandar um zoio e um zalo pro pessoal depois eu lembro de algumas pessoas quando nós pra tomar o cafezinho nós vamos tomando um café e mandando um zalo isso mesmo e aí galerinha voltamos aqui tomar um café servidos um cafezinho esse é o nosso dia de hoje final de tarde vamos mandar aqui um zalo especial aí pra um zalo um salve uns salves aí uns agradecimentos também né uns agradecimentos e agradecer aí a Edivane Oliveira minha prima né sim nos ajudou aí hoje muitíssimo obrigado mandou aí um presente pra nós bem legal Deus abençoe você tem quem mais aí vai falando aí tem a Jaqueline Nóbrega que sempre está assistindo eu vou aqui no canal ver também muito obrigada colecionando pitaias queria já mandar um alô porque está sempre comentando no canal aí ruas e estradas ruas e estradas não agora é estradas e cidades é ruas e estradas e cidades agora é estradas e cidades um grande beijo pra você também que Deus abençoe grandemente rotina na chácara nós estamos assistindo agora os vídeos de rotina na chácara eu vi ele ele colhendo na folha lá e colocando nas bananeiras ali pra adubo pra compostagem é bom cobertura do solo muito legal é pra Meire Regina também ó Meire Regina sempre comentando no nosso canal é uma fofíssima a gente adora se inscreve lá no canal dela tá bom vamos dar uma força lá fala que veio pelo canal do Antônio Sobre Rodas tem um novo canal que chegou aí amantes da pesca no nosso canal comentou agora amantes da pesca é eu quero mandar também que pedir um alô é Milton Palhano do Rio de Janeiro Milton beleza abraço Milton abraço Milton abraço pra você e pra sua família é mandar pro Aleph Luiz o Aleph tem um canal dele que tá aqui embaixo na descrição que tá boa tava na live ontem ele é do Correia ele mora no Correia mas é aqui pertinho do lado é bem do lado tá pra ir de pé um abraço aí pra você tá bom Aleph e basicamente ah tá um abraço especial que é pra Fabiana que é aqui da rua nossa vizinha toda a sua família me deu a gente de novo hoje trouxeram várias coisinhas vários presentes agrados edredom trouxe alimento trouxe muita coisa trouxe até sapato roupa sapato agasalho a gente agradece demais muito obrigado você, seu esposo sua família seus irmãos Deus abençoe a família inteira que é uma família maravilhosa Deus abençoe é um prazer ter conhecido vocês viu é isso aí galera quem quiser um alô escreve aí embaixo nós vamos estar mandando um alô especial queria agradecer a todos que ajudaram a gente galera tem umas pessoas que querem que fala outras que não querem que fala nós ainda tem vídeo pra fazer falando ainda das pessoas que ajudou sim, sim com certeza amanhã nós vamos estar amanhã é domingo né amanhã não segunda-feira nós vamos estar indo fazer compra compra material com dinheiro aí aí a gente vai mostrar tudo que for comprar e a gente vai mencionar mencionar quem foi que ajudou quem que ajudou que foi pra comprar o material agradecer os super chats de ontem da live muito obrigado muito obrigada obrigado a aventura o canal da Rô beijo Rô um beijão pra você um abraço e é isso aí galera tamo junto muita gente bacana aí no canal ajudando a gente esse é o nosso dia espero que vocês tenham gostado agora eu tô subindo um vídeo aqui pra vocês subindo um vídeo ali agora daqui a pouco ele sai é isso aí valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri